Olá, meus filhos e minhas filhas queridas, como vocês estão, meus amores? Pessoal, tô passando aqui com esse vídeozinho rápido pra vocês verem que eu estou já realizando os trabalhos da segunda-feira, os trabalhos que foram encomendados por vocês, tá? Esses aqui são trabalhos coletivos de adoçamento, de união, tá, gente? É coletivo, porém, cada um tem a sua individualidade. Olha quantos tem aqui, tá bom, pessoal? São trabalhos coletivos com a sua individualidade, cada um, cada nome vai aqui, né? Dentro da maçã, olha, fazendo o adoçamento individual. Porém, o valor é coletivo, tá? Valor promocional. Tá interessado, tá precisando, entra em contato comigo, participa da própria, da próxima remessa segunda-feira, tá bom? Beijo de luz, tchau, tchau. Gente, quem participou, entra em contato comigo, que eu mando o vídeo já, entregue no quarto de Exu, tá? Tô terminando de preparar, que não tá pronto ainda, vou tá entregando daqui a pouco aos pés da pomba gira cigana, tá bom? Claro, Exu, gratidão, pessoal, uma ótima segunda-feira pra vocês.